Só quem tem muita fé em Deus, com todo respeito, bota o dedo pro alto Quem tem muita fé em Deus, com todo respeito, canta Eu sou Falcão, Falcão, Falcão E se eu cair Eu não me entrego porque eu sou E se a chapa não, e o resto Eu sou Falcão, Falcão E se eu cair Eu não me entrego porque eu sou Na vida louca, é a tropa do batalhão Aí, esses dias O que eu mais tenho escutado falar Na televisão, no Facebook É essa parada de intervenção militar Eles acham que com essa mídia toda Vai acontecer o quê? Vai todo mundo jogar o fuzil pro alto e deixar de ser traficante? O que o Rio de Janeiro tá precisando É do dinheiro da educação Do dinheiro da saúde Do dinheiro da merenda das escolas que esses filhas da puta roubaram Tem que ter intervenção militar em Brasília Pra acabar com esses filhas da puta safado Pra nós, nada mudou Só mudou a farda azul pra farda verde Periquito não tem peito de aço Pode vir farda rosa, farda roxa, farda azul Não importa A bala vai comer do mesmo jeito, meu amigo Aqui o crime não é o creme Se tu não deve, não teme Eu tô cansado de caô E vacilão aqui não anda Chapa donas que manda Favela é lugar de paz Oi, dá licença, autoridade Não merece a igualdade Toda essa falsidade E na TV só vê maldade Falam das comunidades Mas bandido de verdade E assim O mundo vai se acabando E aí Criança se revoltando Olha só Mata, roubar A ganância tá aí Nego só quer pedir Quem tem não quer pedir E não para por aí Tá ruim até pra dormir E dá vergonha de rezar E coloca Deus no meio Ai, nego, cai no estresse Diz que faz e acontece Na intenção da maldade E faz É, reage consciente Mata gente inocente E quando para pra pensar Neguinho já é tarde demais A solução é a fé Nessa vida rigorosa Hoje até MC É profissão perigo Às vezes cada lembrança Chega a dar um arrepio Finado em cima do palco É filme que geral já viu Então para pra pensar Escuta o papo que eu mando Nada passa batido Lá em cima Tem gente, eu amo A gente planta o que colhe Ninguém nasceu pra semente E no final de tudo Preverá E assim, e assim O mundo vai se acabando E aí Criança se revoltando Olha só Menor já sabe traficar Menor já sabe traficar Mata, roubar Aí não dá Essa aqui é da minha época Atitude e disposição Só tem mesmo quem é Porque é o bonde do Chapadão Que está preparado Roubou uma falca A Kavazak e a BMW Mas se tentar Com o nosso bonde Toma só O gradó que chegou De áudio Sapo de carola Era domingo No maraco O jogo Deu empate Foi quando Telefone toca pedindo Nós somos Artista da rua Puta que pariu Na minha mão Seu carro vale Mas se diminuir Meu preço Eu taco fogo Porque isso aqui é Chapadão E o bagulho é doido Pode dos 40 Entra ladrão É o bonde do Chapadão A da pavuna É bonde dos 40 Entra ladrão É o bonde do Chapadão É aniversário do batalhão Tá maluco? Aí veio o toque Da cadeia Convocando Os irmãos Pra invadir De bonde A favelados O padrão Já deu o papo Que quer geral reunido Mas só vai partir Os braços Que são E na ladruga O bonde passa Cada um portando Vamos invadir Depararam Meteram Balanos Mas explodiram Caveirão Detonaram Acabiram e mataram O primeiro O segundo O terceiro E o quarto Mas o quinto Pediu perdão E o bonde não perdoou E tacou dentro do latão Boladão Pesadão Isso é E se bater de frente Palma logo Tirou Preio Boladão Pesadão Isso é É E se bater de frente Para, para Na faixa de juros O YouTube Lançou Hein Várias chitânio no pente Várias chitânio no pente Várias chitânio no pente Nós desce pra pista pra fazer o assalto Mas tá Mas se eu for de Rolex 600 bolado perfume Mulher, ouro e poder Lutando o que se conquista Nós não precisamos de crédito É Coatoste É peça da ok Para as coisas É de time Quem tá de fora Que pensa Que é mole Nós plantamos humildade Pra poder poder E a recompensa Vem logo após Não somos fora da lei Conta porra Pois nós é o certo Pelo certo Não aceita Bordia Não é qualquer O que chega Consideração Sem Pra quem agir Não Não aventa Mandado O palco é reto Bota As peças Quantos amigos Eu vi E mora assim Com o tempo De se despedir Nós fazemos E aí feijão E aí 2D E aí Braddock E aí stop E aí novinho E aí PEC E aí MP E aí marretinha E aí da manga E aí capoeira E aí cotonete Essa é a tropa do bacalhau É a tropa do chapadão Porra Bota o do fuzil pro alto Vai 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 Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar Sim É Quer ver Deixe pequenininho Só menor Bolado Não É Não dá Não dá Não dá Não Por isso É Até o fim Quer ver Deixe pequenininho Só E aí Rimei E aí 19 Presta atenção na moral Presta atenção na moral Ó Bande do chapadão Meio E aí Rimei Meio Tá armamento pesado Aqui nós não peda não Derruba qualquer um Que vim tentar no chapadão É os guerreiro do homem Tudo revoltado Criticar é mole Eu quero ver Tá preparado Se quer caô Você vai ter trocado Chapadão Que chegou e os alemão Não aguentou Bacalhau O 2D O feijão Que avisou Se quer caô Você vai ter Se quer caô Você vai ter Gadernau Tira onda Mano O Bradó Que é foda O novinho Mano O sapo MP vai de melhota Armamento pesado Aqui nós não peida não Derruba qualquer um Que vim tentado Chapadão É os guerreiro do homem Tudo revoltado Criticar é mole Eu quero ver Tá preparado Se quer caô Você vai ter Trocado Chapadão Que chegou E os alemão Não aguentou O novinho RH Sapinho Que avisou Se quer caô Você vai ter Trocado Chapadão Que chegou E os alemão Não aguentou Bacalhau O 2D O feijão Que avisou Um lugar de alemão Na Alemanha, pô Isso aqui é Claudinho Lourenço Pra caralho Pau no cu do mundo Agora vamos cantar Para as meninas Daquele jeito Eu não falo besteira Abre a boca e berra A mulher que tá solteira Se tem mulher solteira Escuta o que eu te falo Abre a boca e berra Quem tem amigo fiado Se tem amigo fiado Na moral eu não me iludo Levanta a mão e aponta Quem tem amigo chifrudo Quem tem amigo sapatão Joga as duas mãos pro ar Quem tem amigo fofoqueira Oi faz com a mão Pra lá e pra cá Sou MC Marcelo Não diga que eu não avisei Quem tem amiga piranha Levanta a mão e faz o rei Rei, 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 rei Chama ela desse jeito Ó, vem, vem piranha Vem, 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 vem Piranha Vem, 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 vem Aí Dá um abraço bem apertado Na sua amiga mais safada Dá um abraço bem apertado Na sua amiga mais piranha O momento que eu mais gosto do show é esse aqui, ó Grita bem alto o nome da sua amiga mais piranha Quem? Joyce Fernanda Júlia Luana Eduarda Tua tia Vanessa Mariana Rebeca Ana Netinha Bruna Karine Jéssica Camille Raíssa Daiane Abraça ela bem forte Abraça ela bem forte, bem forte E sai do show cantando Tu sai de segundo, ela só quer curtir a vida Ela é piranha Mas é minha Ela é piranha Ela tem sete namorados, revezando todo dia Ela é piranha Ela é piranha Ó Uma vez piranha Sempre Nasceu piranha Uma vez piranha Nasceu Piranha Ai, bianna Ai zebra Escuta, hein Ó Tá bobo, tá tonto Tá bobo, tá tonto Tu ia com fubá e ela vinha com bolo pronto Tem caroço nesse angu Puxa, puxa o fundamento Piranha não para Piranha dá um tempo Piranha não, piranha não, piranha não, piranha não Essa é nova. Piranha não para. Essa aqui é nova, ó. Olha como é que tá os traficantes do Chapadão. Tá meca, tá sussurro. Tá meca, tá sussurro. De glock na cintura, trajadão de black e blue. Quando eu vejo eles passando, eu já empino, empino, empino o bumbum. Olha a tropa passando, trajadão de black e blue. Olha a tropa passando, trajadão de black e blue. Feijão e o 2D, tá meca, tá sussurro. O Fred e o da manga, tá meca, tá sussurro. Banjica e o bule, tá meca, tá sussurro. Pra doc e o feijão, tá meca, tá sussurro. De glock na cintura, trajadão de black e blue. Quando eu vejo eles passando, eu já empino, empino, empino o bumbum. Olha a tropa passando, trajadão de black e blue. Olha a tropa passando, trajadão de black e blue. Tá meca, tá sussurro. Tá meca, tá sussurro. Ó, o Manu 2D, ele tá descontrolado. Cheiroso pra caralho, cheio de mulher do lado. Cheiroso pra caralho, cheio de mulher do lado. Ó, o Manu Feijão, ele tá descontrolado. Cheiroso pra caralho, cheio de mulher do lado. É, o cabelo tá no óleo, no pique disfarçado. Tonteou minha colega, assim todo bem trajado. O comentário, capoeira tá chato. Cheiroso pra caralho, cheio de mulher do lado. A Marcele conhece... Voz xinxê não vai mais te chamar Claudinei Lourenço. Voz xinxê vai te chamar o brabo. O brabo do YouTube. Manu novinho, ele tá descontrolado. Cheiroso pra caralho, cheio de mulher do lado. DJ Zebra, DJ Bacalhau, DJ Cadinho, DJ Anilson, DJ Careca, DJ Daniel, DJ Biano. DJ Biano, solta... A Marcele, DJ 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 DJ